A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como é que irmão, mas não? Firmeza ou que? Já estou, estou na zona, mano Por acaso estou aqui com o que que é? Estou aqui abaixo, estou aqui perto do clube do esporte Ah já, perto do clube, bora puto, bora Já estou aqui perto, estou aqui perto Tá já mano, tá já Então puto, firmeza aqui? Música Liberdade, Deus deu-n oportunidade De cantar tudo, não é fracos Espalha o positividade Enquanto brilho, vamos ocupar o que não cria Deixa-me o gírio meu, vamos lá pra tudo, eu rio Oh, mamãe, nos culturas criores 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 E ao cantulês do caim, no labadarino Oh, mamãe, eu cheguei aqui, me enfermeza A última vez que eu tive aqui foi na cena do filme, tá? Eu sou mesmo, obrigado por muito bom Oh, amigo, grau Nostalina, bravo, Nostalina, bravoleira, bem-vindos, raboabosta e nós, sempre Nostalina, gueto Tu tinhas uma novidade pra me dizer, hein? É isso, mano, o charme, o nosso puto, o irmão do mídia Vai ter um puto agora, né? Tua de besta E aí, mano, agora ainda é, ele não nos vê apoia, mano, bora lá-lhe dar uma muralha. Mãe, isso aqui. Vamos lá. Oh, mamãe, nos culturas aqui hoje. Oh, mamãe, nos culturas aqui hoje. Tente-o, mamãe, esqueça-me, se o meu pôr. O meu pato diz o cãe, mula batalhinho. Tô rogando com fé, sabe-me, Deus está hoje-a. Sabe-me, de quem é que eu hoje e eu amanhã. Se que trâncãnea pe mãtine, n-arec, călão, voi sacrifiz, eu e feia. Oh, job, pã-mia. Índi e fichitã cârtitãi, investinã-mia. Fui mã-sã-songhi se falaceu, vreau sã turu gã-l chelii meu. We bãs, e bã-sã-vi, família se falaceu, tã-prudez, e gã-l chelii meu. Ah. Oh, mamãe, te-o, 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 te-o. Tô, amor, então. Está tudo bem contigo? Tudo e contigo. E a nossa abranguinha, como é que está, está a correr bem ou não? Está a correr bem, já se mexe um bocadinho, mas está tudo bem. Ah. Entretanto, já estás a caminho do cabeleireiro? Já me apanharam, já estou aí. A gente já se vê então naquele cabeleireiro? Tá. Beijinho. 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 E nunca é nula para dentro Legenda Adriana Zanotto